E aí galera, fui ali no carro do meu irmão, comprei esses wandizinho aqui ó, wandiz pintado e crumatar, aqui ó. Agora eu sei que vou fazer coisa aqui agora hein galera, olha que bonitinho, eu vou comer assado galera, assado na brasa, bonitinho né galera? Agora eu vou, eu vou tratar eles agora pra passar na... Pois é galera, agora eu vou tratar o peixe aqui né, tratar os mandizinho e assar pra terra. Olha que delícia aqui galera, olha. Olha galera, olha o tamanho. Pai do céu. Vou tirar dele do saco, pra poder... E galera, tá tudo fresquinho galera, olha, sem sangue aqui olha. Aí ó, o saco aqui ó, com sangue ó. E ele nesse momento chegou né, lá no comércio dele, chegou o peixe né. Chegou todo tipo de peixe lá. Peixe da agatose, taco salgada. Aí eu fui lá. Agorinha, nesse momento agora. E esse aqui eu vou assar agora na chanta né galera. Olha que delícia aí galera, olha. Pai do céu, olha. Que maravilha. Deixa o saco pra cá. Pois é, isso aqui como já tá tirado já a tribo galera. Só passar o corte aqui ó. 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 Agora eu vou Tá tacando pra pra terra, galera Olha Aqui já tá limpa já, ó Aqui já tá limpa, galera, ó Olha, tá gorda Olha a delícia aqui, ó, irmão Rapaz do céu Essa aqui tá top, viu, galera Pra copiar Não sou muito ligeiro, não, viu, galera Tá tacando lá Tá tacando lá Vou copiar aqui mais um antigo aqui, galera Tá tacando por dentro Porque daqui você vai ver Você tem que chamar peruíno Só não custou ou não Esse direito foi passado Depois demora Tá tacando por dentro Vamos lá. Hoje, galera, a receita hoje é peixe assado na brasa. Viu? Coisa mais facinha do mundo. Peixe mandi e papaterra, né? Que é crumbá tá assado na brasa. Facinho, galera, de fazer. Tratou o peixe, ticou o peixe, botou no caravão. Então, galera, esse aqui que eu tô fazendo aqui, galera, ó, ticando, golpeando o peixe aqui, galera, esse aqui é pra cortar as espinhas. Isso aqui, ó. Eu já falei isso aqui num vídeo passado que eu gravei, mas eu continuo falando que qualquer peixe que você vê que tem espinha, é só fazer isso aqui que eu tô fazendo, galera. Corta tudo que é de espinha. Você não vai encontrar espinha no peixe. Pode fazer o que eu tô fazendo, ok? Então, agora eu vou passar um salzinho aqui, galera, aí, botando na brasa e assar, ok? Agora eu vou colocar com os mantinha aqui, né, os peixes para assar. Isso não caiu com nada, não. Assim mesmo. Grudando meu... Grudando meu zóio. Passar primeiro aqui os manguia, galera, pra depois... Ó, coisa linda, né? Aí pra depois vir as papas terra, ó. Um salgadinho agora, agora. Ali onde eu vou colocar eles agora, ó, tá um pouquinho apagado por causa da lâmpada, galera. Pois é, galera, acabei de colocar os bandinhas aqui, ó, aí. O que é que tá acontecendo aí, ó? Rapaz, parece que esses bandinhas nem cachorro vai comer, viu, galera? Porque, rapaz, o lado deles que tá... Aí. O que é que tá acontecendo aí? Então, agora a gente tá assado. Agora nós filmamos mais, tá bom, galera? Olha aí, galera, tá quase num cheio já, galera, ó. Tá assadinho. Olha aí, galera. Olha a delícia que tá ficando, olha. Olha aí. Aqui já tá... Já tá quase num cheio, galera. Beleza? Pois é, galera, aqui tem um arrozinho, ó. Arrozinho feito da hora. Aqui, ó. Arrozinho feito da hora. Isso aqui é papaterra aqui, ó. Isso aqui é os mandi. Cortei o miudinho, né? Porque pra poder... Entrar mais rápido, né? Então tá aqui. Aqui tem uma farinhazinha de pulpa. Agora eu vou pegar mais aqui, ó. Deixa eu sair de pulpa. Agora eu vou pegar mais. Então agora, galera, eu vou... Vou jantar, viu? Comer agora esse peixinho assado. Mandi aqui com papaterra. Ok, galera? Então, fui. E aí Tchau. Obrigado.